Beleza, galerinha, beleza? Olha, já estamos aqui na casa do meu amigo aqui, meu irmãozão, Davi. E olha a vista da casa dele aqui. Estamos em Setúbal, em Portugal. Hoje, dia 13 de dezembro de 2016. Cara, magnífico isso aqui, viu? Olha só a vista aqui. Que lindo, cara. As árvores agora estão secas porque é época de outono, né? Mais um paraíso. Muito bonito, Setúbal. Olha só. Tem um navio ali, ó. Aqui lá parece um navio de marinha, viu? É, um navio da marinha mesmo. Tem um tanque lá, rapaz. É uma fragata. Uma fragata, hein? Olha só. Ali tem uma praça com dois golfinhos. Eita vida, hein, meu amigo? Olha só, rapaz. Bem no pé do eito, que um diz o outro. Chique, bacanizado. Lá embaixo, que é o ponto. Olha esse meu construção de avanços. O cais. O cais. Essas construções aí são tudo centenárias, não é, hein? Tudo tem 300, 400, 400, 400. Caramba, hein? Tudo coisa bem antiga mesmo. Beleza, galera. Vamos que vamos. Uma descansada agora. Daqui a pouco nós vamos comer. Lindo, lindo, lindo. Tchau. Tchau. Galera, bom dia, bom dia. Estamos aqui passeando novo hoje, dia 14 de dezembro de 2016. Estamos aqui, eu e o meu amigão aqui da Visão. E aí, como é? Estamos dando uma passeada aqui em Setúbal. Estamos conhecendo o lugar. Cara, estou fascinado com essas... Essas construções antigas aqui. Essa arquitetura bonita, cara, muito show. A gente vai andando aqui e eu vou filmando aqui pra vocês... Verem um pouquinho aqui. Essas partes aqui. Muito legal, viu? Está um dia bonito e sol hoje. Tem um ventinho, está fresquinho. Olha aqui, vocês verem aqui. Tem um portal ali. Muito bacana aqui. Isso aqui é tudo coisa antiga. As construções da época aí de Pedro Árvores Cabral. Delegação Regional de Setúbal. Bastante restaurantezinho aqui próximo. Eu vim aqui, vim passear. Vim ver meu irmão aqui da Visão. E a gente está dando umas voltas aqui. Da Visão é de Salvador, da Bahia. Satera Politano. Satera Politano. Chique bacanizado. O pessoal vai ver nós sem camisa achando que está quente. Está frio, hein? Ele está aqui a uns 10, 12 graus, né? É, está 12. É, dá a impressão que... Só que como nós somos meio calorentos aqui, já viu, né? É, o tecido é de pouso. É, o tecido é 10 centímetros de toicinho. Não tem cinto de frio, não. Tudo de casaco, não tem casaco nenhum. Olha aí um bagulho amarrado aqui. O que é que ela faz uma cruzeta? É, o negócio das amarrações de barco. A amarração de barco, então. Legal. E a casa de poucos. Aqui gira muito o negócio da... Praia. É, aqui, eu digo aqui na verdade. Se for... Você vê pelas decorações, estruturas, isso aqui sempre sobreviveu do mar aqui do rio, né? Do rio. É, uma cidade pesqueira. Cidade pesqueira, né? Navegações, fragatas que... Que... Hoje já mudou muito pelo jeito, né? Mas é... Isso aqui, essa vila, isso se criou devido a navegação mesmo. Então tudo remete ao rio. Ao rio tempo, né? Ao rio tempo. Rio Tejo. Aqui é a Bahia do Sado, que chama. Bahia do Sado. É, do Sado. Olha só essas luminárias, gente. Que bacana. Essas ruas assim, ó. Tô tirando foto aqui também. Muito bacana. Legal. Decoração aqui. Show de bola. Então isso aqui, na verdade, remete-se tudo ao... A época dele. Hoje, com certeza, já dá pra ver aí que... É... Saiu dessa... Dessa parte da... De sol... Só o rio, né? O sol já tem outras atividades, já... Mexe com outras coisas. As construções... Pararam no tempo, né? Tem as reformas básicas. Mas a estrutura principal... Dá pra se ver aí que... Mas olha, é um lugar muito bonito. Isso aqui... É como... O... O Davizão fala. Isso aqui parece que você tá lá na Bahia. E na Bahia, na verdade, como a gente diz... Praticamente... É filha de Portugal, né? Então a gente... Vê... Que tudo... Assim, muito parecido. Vamos lá. As praças... A... O contágio, né? Com... Com o mar... Com o rio... A... Comunidade pesqueira... E assim por diante. Um lugar muito gostoso, viu? Um lugar gostoso pra caramba, eu te vi. Pô, você falou que era 100 metros. Tu já tá me enrolando. Banco. Banco do banco. Da praça, rapaz. A Maria, rapaz. Esse homem que me matou ontem. Cara, olha que legal. Essas vielas, esses bicos. Muito massa. Há uma fonte lá. A gente vai ali no mercado municipal, na volta, pra você ver. Uhum. Como é que funciona o mercado. Vamos ver se tem pimenta lá. Tem. Ali tem pimenta. Então, vamos lá. Você vai me ensinar como é que eu faço uma boa pimenta, viu? Eu vou. O que tem que pôr. Um bom azeite e duas cabecinhas de água. Conserva no praça e segura. Uhum. Olha só pra vocês lá. 24 de março de 1866. Ponde de Ferreira. Foi aqui que aprendemos, que aprendemos assim, vos recordaremos. Homenagem dos alunos. É uma escola, né? É. Uma escola. Uma escola antiga. Aqui é o prédio da polícia. Também antigo. Uma esquadra. Patrimônio do estado. Aqui é a esquadra. Me fala, né? Outra esquadra também. Mas do lado da outra. Esquadra. Vamos filmar aqui, ó. Que bacana. A fonte. Vamos passar pra cá. Aqui é assim. O pedestre botou o pé na faixa. Mandando o trânsito. Mas pra isso você tem que passar na faixa. Eu passo na faixa. Olha como tem bastante lugares como cafés. Olha isso, cara. Que coisa mais bonita. Tirar uma foto. Isso deve ter uns mil anos, viu? Bonita essa fachada. Cara, que lindo. Muito bacana. Olha aqui, ó. Estamos andando aqui pelas ruas de meu Portugal querido. Patramada. Patramada. Muito bacana. Lugar maravilhoso, viu? Bonito. Chegamos no banco milênio. Davi vai sacar uns milhão ali agora? Olha só. Tem mais muita estátua. Muita homenagem. Aqui tem um... Umas cifras musicais. Aqui é o banco, hein? Deixa eu olhar aquela feirinha enquanto você vai lá. Tem junto ali comigo? É a praça do Bocage aqui. Bocage. É, um espirito bem conhecido aqui. Tinha um empregado que chamava Bocage. Uma apelinha de Bocage. Bocage no Brasil a gente fazia da piada. Era piada. Era piada de Bocage. Ficava tirando chá. Olha, as crepes. Uma creperia. Deixa eu vir aqui então. Se encontra daqui a pouco. Aí, ó. Pipoca caramelitada. Muita corseguinha. Muito legal aqui. Olha. Super bacana. Desculpe feita de couro. Hum. 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 Tem pulseira de turmalina aí? É, de turmalina não, não posso filmar, desculpe. Aqui? Não, não posso filmar. Ah, não pode? Não, não posso filmar material. O de turmalina tenho só em... Em bruto ou... Aquela assim de pôr no braço, assim, para a mulher feminina. Não, pulseira não. Não, em turmalina não. Só assim, pedrinha assim. Não, eu tenho pulseiras, não tenho a de turmalina. Ah, tá. Tenho outras pulseiras, mas passado aqui bocadinho... E é o metista. Ah, mas isto eu tenho. Eu vou montar e se passado aqui bocadinho... Tá bom, eu vou no banco ali daqui a pouco. E eu passo para a naveta aí, tá bom? Obrigado. Eu não quero que filme as pedras dele lá, não. Olha aí, ó. Castanha. Muito bacana. Olha só isso, gente. Histórico. Muito legal. Olha só. Aquelas gádias lá em cima, gente. Olha a igreja aqui. Esse vejo, olha, não entendo. Que bacana. Nossa. Deve ter muitos anos. Que lindo, cara. Estou filmando aqui, hein. Antigo pra caramba. Fazer uma selfie aqui. Lindo, lindo, lindo. Muito bacana. Pode ter que tirar ela em pé, porque senão não pega as estruturas. Lincham. Que legal demais. Que legal demais. Olha só. Que legal. Que legal. Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita aqui, ó. O escritor, né? Manoel Borbója do Bocachi. Muito bacana. Muito bacana aqui pra tirar uma foto. Um dos cafés aqui, ó. Olha que rua bacana aqui pra tirar uma foto. Muito bacana aqui pra tirar uma foto. Que legal, mano. Muito bacana. Muito show de bola. Muito bacana. O que é aí? O que é isso? É legal. Você tem agenda? Agenda não tem. Tem algum lugar aqui que tem alguma barraquinha que vende agenda Essa é de cortiça. Olha como estou sozinha não sai daqui. Quanto sai uma bolsa dessa? 35. Ela é de que material? É cortiça. Cortiça também. É cortiça, só que é escura. Ah, ela é escurecida. Sim. É aqui no mal. Obrigado pela atenção. Muito legal, viu? Mercado do Natal Beleza, galerinha? Vou dar uma encerrada aqui. Tirar mais umas fotos aqui dessas ruas. Depois eu volto Show de bola, né? Conhecendo um pouquinho então. Valeu? Obrigado aí. Dá um curte no vídeo, viu? Beleza, galerinha? Chico, bacana. Estamos aqui no início do porto de Setúbal. Olha, para vocês verem os barcos pesqueiros lá. Uma orla muito bonita. Bacana pra caramba. Olha só, cara. Olha só, cara. Fazendo um videozinho aqui para vocês verem. Isso é o rio Tejo. Tejo. Aqui é a Baía do Sado. Baía do? Sado. É uma baía. Entrada dos navios que estão por ali. Isso aqui então é bem fundo aqui. Isso aqui não dá fundura muita, não. Mas o navio não encosta aqui? Não, eles encostam mais lá para baixo. Ah, aqui é mais para barco comum. Barco comum. A entrada da... do pesquerinho aqui. Do pesquerinho ali. Show de bola, cara. Olha só. Setúbal, Portugal. Um lugar muito bonito. Um lugar maravilhoso. Deixa eu fazer aqui um 360 aqui. Vai ficar bacana, hein? Valeu, galerinha. Só mais um pedacinho para vocês verem aí. Tudo bom. Beleza, galerinha? Beleza. Dia 14 de dezembro de 2016. Porto de Setúbal. Estamos aqui. Dando uma passeada na orla aqui. Fazendo os vídeos. Continuação. Vou emendando os vídeos. E aqui tem uma estátua pescadora. Homenagem da cidade ao homem do mar. Então como é um homem muito, 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 muito... Um homem. Uma cidade muita pesqueira. Ela tem... Tudo remete ao pescado. Então é um lugar muito bonito. Estátua de cimento grande. Ornamentando. A gente está passando aqui na orla aqui. Eu e o índio. E muito bonito aqui. Cara, Portugal é um show à parte, viu? Um grande abraço aos meus amigos portugueses aí que estão acompanhando o canal. E parabéns pela cidade, viu? Um lugar muito bonito. Olha só. Chique, né? Vamos emendando os vídeos aí. Caixa do Sodré, né? Isso aí. Caixa do Sodré. Baixa do Chiado. Você já fez ao vivo também? É bem fácil direto o live quando eu estou dirigindo. É bem fácil direto o live quando eu estou dirigindo. E aí E aí